Música 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 Tô sentindo você tão distante Se arrumou demais pra sair Cada dia dá, se permite Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Aquele vozinho maluco Chama Magnífico Zé e bebê Vem! Bora lá, velho! Chama na guitarrinha baixo, vai! Quero adar a luz Que vence a tudo em paz Quando existe amor O coração não está Tô sentindo você tão distante Se arrumar de mais pra sair Cada dia tá mais velhante Tô sentindo que não é pra mim Bora, bebê! Se rechou, tem que voltar A mão por um instante Termina comigo Se pra você eu sou Insignificante Termina Bora, bebê! Se rechou, tem que voltar A mão por um instante Termina comigo Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Daquele arroz e voar Deixa eu apresentar essa banda maravilhosa Gente Prepara o cabaré Só se ver na sua casa Vou sair, vou perder Vou curtir o rolê Se eu curtir Eu não volto pra casa Vou curtir Vou beber Vou sair, vou perder Você não deu valor Nunca se importou Bora, cabaré! Chama! Agora eu tô sentendo Eu vou meter Você não deu valor Nunca se importou Antes de hoje Nosso amor Eu não tô Já devor pra mim Eu vou meter no louco E aí? Tem que avalhar essa Vem que avalhar essa Dois Oi! Ah! Tem que avalhar essa Dois Tem que avalhar essa Dois Essa Dois Esse tem que avalhar essa Dois Vem que avalhar essa Dois Oi! Aí! Tem que avalhar essa Dois Vem que avalhar essa Dois Bora, vai, na chama Vem, morena É só Volta na bateria Os seus pais não me aceitem Sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair, vou beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou beber Meio da já Dois Você é meu amor A noite de hoje Eu sou Morar Na Dois Já Vem Vai Eu vou Meter no louco E não importa O que Dica Eu não vou Voltar Mas eu sigo Sua vida Eu vou Sentir Agora Eu tô Solteiro Eu vou Meter no louco Vem que avalhar essa Dois 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 Essa Dois Vem que avalhar essa Dois Vem que avalhar essa Vem que avalhar essa Dois Vem cava nessa luz essa noite Eu discifei que waaraça não Fui Vem cava nessa noite Fui Vem cava nessa noite Vem cava nessa noite essa noite Bona véi Chama né dressa Vai, André, chão Bora, André Bora, André Tem camarão Daqui a pouquinho, meninas Pagodão pra vocês Olha, eu entrei na rua dela Pra ter um carro relaxado Que não falam a mão de um simbola Que logo percebi Que eu não vou levar Que a vontade se fechou Ela chegou ao mitário De uma maneira De duas maneiras Foi no brinco E aí, bebê? O que aconteceu? Barrocheira Tô nem vindo Pode crer Você merece um prédio Barrocheira Tô nem vindo Pode crer, pessoal Não merece o prédio Quem é mais bonita do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Quem é mais bonita do mundo O coração que é vagabundo 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 Dentro do banheiro, que basta se ver por a sua vida A gente faz Vamos ver Oh, 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 oh É navegar o seu banheiro Oh, 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 oh Cê vai estar na bola velha Acosta A minha gente vai embora Daqueles vezes parece que a paz Mas sempre eu vou falar E se bem as mãos Vai, peste pra Vai, vai, vai E se bem as mãos É navegar o seu banheiro Cê vai lá 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 A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Vesidas Agora vai ao bota de lá e na venda Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A vila e ela já tá vindo Quem tá com saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá em noção Sabe que sou louco, mas sem coração Mas quando ela liga eu vou na peça Eu vou doar, vou colocar pra ter cachaça Hoje vai ter festa E aí, mas é a rua da cidade E aí, baby, porque eu sou você acima, baby Eu sou você acima Vem, 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 sobe e passa por mim E treva a família comigo Porque eu sou você acima, baby Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Chama, Loura Ei, tá bem Segura, gente Tá ouvindo, hein Obrigado, minha amiga, pela oportunidade aí Segura Tá me marinha, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá em noção Já vi que sou louco e sem coração Quando ela liga eu vou na peça Eu vou doar, vou na organização Porque mais depressa do passão Chama a piseira, vai Vai, chama a piseirinha Porque eu sou você acima, baby Eu sou você acima, baby Vai, dança, dança Ela despeja nas caras da minha Atrapa do mim Porque eu sou você acima, baby Eu sou você acima, baby Já não sei, não tem Mas ela roda a cidade inteira A limão da pesadinha Esse é o animal, esse é o animal Eu sou você acima, baby Ela despeja nas caras da minha Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama, meu filho Eita, Cle, obrigado, minha amiga Palmas pro Alemão, Brasil O Alemão muito rock Obrigada, que eu sou Chama Palmas pro meu amigo aí, gente Diretamente lá do Ceará, né Ceará Fizemos um vídeo não, então Estourou, né, meu filho Pipocou, Alemão Chama, agora você vai dançar Eu vou cantar Agora, obrigada, viu, querido Dá uma caixa sobre ele Vai, Alemão Vai, Alemão, bebe uma pinguinha, né Mulheres, saco Hoje vai ter que ir lá Chama Bora Bora, meu piolero Bora, barão Chama o piseio Vem, vem Chama Bora Vamos beber assim Abandonada, beijo no quarto A ansiedade, coração se espera E aí, é só beber na frente Por causa de um poço, um jantar Amor e raiva, vamos lá no lado Vamos arredar e quarto, retar É o que tá tendo Pedaços, amor, pra todo lado Tá doendo Tô a sofrer Bora, André Piano Chama, bebê Oh, vem Me atende Ai, que vontade Joga no celular Na parede Oh, vem Me atende Camarão Ai, que vontade Joga no celular Na parede Oh, oh, oh Após sinal Deixa eu recar Após sinal Deixa eu recar É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Após sinal É o que eu escuto Quando ligo pra ela Bora, barão Come on Vou beber Vai, meu violeiro Abandonada Vem fugir do apartamento Ansiedade Coração desesperada É só beber Aqueles Por causa Coração desesperada Amor e raiva Ando lá no lado Falta arredado E quarto, entretado É o que eu acerto Me atende Vai ter vontade de jogar no celular Tá carente Após o sinal Após o sinal É o que eu escuto Uma vida dela Após o sinal É o que eu escuto Mas eu ligo pra ela Prepara, chama Chama o piseiro Para o André Para o campinho da Paraíba Se joga Calma Vou pedir palma Vou fazer um piseiro comigo O menino tá tão listo O alemão da paulista Vamos botar o nome dele assim Teve um vídeo que a gente fez na paulista E era esse cantor estomado E esse aqui também Daqui a pouco vamos chamar ele Fazer um piseirinho aqui 43, nunca mais Corre de quarta, misericórdia Vai na bala Vai, varão, chama Vem Chama, assim Vai na bala O alpão E 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 o alpão Você quer amarrar Para o tec O alpão E o alpão Hoje eu venho E a ilha E a ilha Essa noite acordada, minha cama velada A noite é marada, esperando pra chegar E aquela cara passa, a noite acordada A cama velada, a noite é marada Esperando pra chegar Não para, não para, não para, não E tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Pra que, pra que, pra que Bora, Lopinhas Chama Eu me amei, eu me amei, eu me amei Proxe tudo Eu te amei, eu me amei Você é a rua, eu me amei E ela será, eu me amei É pra lá, eu me amei Que ela tava passada, que ela tava pelada Antiga barata, esperada, pra escragar Que ela tava passada, que ela tava pelada Antiga barata, esperada, pra escragar De faraí, de faraí Música Bora bebê, bora bebê, bora bebê Chora, para aí, bora aí Chama!